Pra todas as vaqueiras do Brasil Olha quem dizem que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei Olha quem dizem que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei O vaqueiro atestado, indiferenciado Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueiro atestado, indiferenciado Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Olha quem dizem que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei Olha quem dizem que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei O vaqueiro atestado, indiferenciado Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueiro atestado, indiferenciado Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueiro atestado, indiferenciado Ela capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueiro atestado, indiferenciado Valenciada lá, capricha na sentada, capricha na sentada Ninguém no linha, que o rei das vaquejadas do Brasil É diferente, segura nós agora, meu rei Esse estreijo não vai dar trabalho, vamos embora Obrigado meus parceiros, Ninguém no linha Satisfação fazer esse trabalho com vocês, meu irmão A gente agradece, meu rei vaqueiro Vamos embora Ó o boi lá, nego velho E o que? Depois vou pra cá, eu à pena sentar Aí eu ensino Quem suddenly diz? Vamos see Eu à pena testar, a diferença é A brincha não sentar, é a capricha na sentada